Ah, mas estava eu a dizer então, queríamos também saber um bocadinho sobre a Karina. Karina, tu fizeste o curso de Astrologia comigo? Já foi há algum tempinho, não é? Já não foi assim tão perto quanto isso. Ah, ela pôs aqui, já aprendeu tudo o que a Karina está a dizer. Ok, estava só a ler aqui o comentário da Fernanda. E diz-me só uma coisa, como é que era a Karina antes de fazer o curso e depois de fazer o curso? O que é que mudou? Muito, muito diferente. Já tinha muito interesse nesse tipo de temáticas, desde criança mesmo, mas estava um bocadinho esquecida de mim, das coisas que me interessavam, das coisas que eu gostava, estava um bocadinho esquecida e então, como estava naquele momento, a minha mãe a tempo inteiro, estava em casa com as minhas duas filhas, tinha uma bebé pequenina, tinha mais tempo e não tinha, mas ia dando uma espreita delas pelo YouTube e conheci o teu canal e comecei a seguir-te, comecei a ficar mais interessada e ver as provisões e ver aquelas coisas todas. E depois, quando vi a publicidade do curso, pensei, ah, por que não? É isto, pronto, já que estou em casa, posso aproveitar o tempo e tirar o curso e ficar mesmo com a possibilidade de exercer mais uma profissão. Há alguma coisa que gosto, que me interessa. Maravilhoso. E o que é que tu achaste do curso? Muito difícil? Eu, por acaso, achei que, da forma como tu explicas as coisas de forma tão simples, que até eu própria desmistifiquei aquele bicho de sete cabeças que uma pessoa imagina que seja astrologia, não é? Aprender astrologia. E então, achei que seria a forma ideal de aprender, não é? De uma forma mais simples, mais direta, mas também com o conteúdo abrangente que é a astrologia, não é? Com tudo. Então, olha, e consultas de astrologia? Como é que tu ficaste? Ou seja, terminaste o curso, ou pelo menos, mesmo até durante o curso, fizeste consultas, estás a fazer consultas, dá-me aí uma ideia, ou não, ou não. Durante o curso, durante o curso, pratiquei imenso com amigos, amigos, amigas, e com filhos, filhos. Agora tenho estado um bocadinho mais parada, porque, por questões de ter muitos projetos, ao mesmo tempo, muita coisa a acontecer, e também a minha vida teve uma reviravolta nos últimos dois anos, então, tem sido assim, tenho andado do garim, do garim. Ok. Mas mesmo assim, o bichinho das consultas da cirurgia continua aí, não é? Sim, 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 tenho agenda. Até porque tu continuas a fazer formação, e portanto, qualquer dia não escapas de vir para aqui para o clube e fazer as consultas a tempo inteiro. Exato. É, essa é a intenção. É, essa é a intenção. Ok, maravilhoso. Mas mesmo assim, olha, como já está aqui a Fernanda a agradecer, diz que está tudo certo, o beijinho, gostou muito. Obrigada. Também tem aqui a Patrícia, que tu também conheces, a Patrícia, não é? A dizer, Carina, uma verdadeira amante da astrologia. Um beijinho para a Patrícia. 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 Amém.